Gente, o rapaz, né, ele veio aqui pra mostrar onde que era o túmulo da família do Paulo Goulart. Nossa, que emoção. Eu pensei que a Anissete Bruno tava aqui, mas é no Rio de Janeiro, né? Gente, muito fã dele. Muito fã. Isso daqui me traz uma alegria tão grande, ó. Tá vendo? E eu não tinha mostrado o túmulo da família dele, né, aqui. Paulo Goulart, grande ator, junto com a sua mulher, Anissete Bruno. Um beijo pros seus filhos aí, o Paulo, a Bete. Grande ator e atriz também, os filhos dele. E gosto muito, sou muito fã de...